Opa! Boa tarde, meu querido, minha querida. Cafezinho quente e Deus cuida da gente. Bebe seu café, bebe, bebe, bebe. O Senado aprovou a renovação e ampliação de cotas raciais para concursos públicos. Era reservado 20%, passou para 30%. Agora o projeto vai para a Câmara para ser aprovado. Foi uma derrota da galera, viu? Flávio Bolsonaro, o senador. Ele tentou colocar um destaque, colocar um outro projeto substitutivo, tentou mudar o trem de tudo quanto é jeito. Perdeu. Jorge Seif pegou a tribuna. Quem é Jorge Seif? Aquele. Eles encontrou o caminhão da família dele com 320 quilos de maconha. É esse aí. Aquele que foi no show da Madonna e falou que não, bebe, bebe, bebe. E foi no show da Madonna e eles ficam criticando o show da Madonna. Jorge Seif, sabe? Aquele. Aquele que encontraram, mês passado, 47 quilos de droga na empresa da família dele. É esse senador de Deus, pátria, família e patifaria? É esse senador aí. É aquele que está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral, que pode ser caçado o seu mandato. Sabe? Sabe? Inclusive, tem uma galera falando aí que Alexandre de Moraes, tal, não vai julgar o caso dele. Ainda dá tempo, se quiser. Dia 3, que vence o biene de Alexandre de Moraes. Aí ele sai do Tribunal Superior Eleitoral e continua, normalmente, no Tribunal Superior Eleitoral, com todas as prerrogativas e etc. E tal. Entendeu? Mas talvez ainda dê tempo de julgar o Seif, em que o relator, na última sessão de julgamento, não sei se você lembra, o Floriano, é um Floriano também, ele pediu a conversão do julgamento em diligência. Diligência, ele queria mais provas. Porque a acusação é o quê? Que o periquito, o papagaio de pirata de Bolsonaro, o verde e amarelo, disse que ele bancou, pagou ali, trem para o menino lá, o Seif, menino bom, só carrega maconha nos caminhões da família e tem droga na empresa da família, mas segundo os patifarias dos gadinhos, muito bom, bolsonarista, gente boa, né? Enfim, é esse aí. É esse. É esse aí também tentou mudar o treinado da lei das cotas e tudo e se lascar. Foi a vitória para a esquerda e foi aprovado. Agora vai para a Câmara de Deputados Federais. Lá tem que articular. Porque tem um povo lá, né, que eles acham que não existe uma reparação a se fazer em relação aos negros, não tem? Porque ser negro nesse país não é fácil. Existe, infelizmente, o racismo, aqueles que são racistas, mesmo, mesmo assim, bolsonaristas, inclusive, muitos, e tem aquele racismo estrutural, que um pouco de nós, todos nós somos, porque nós somos criados assim. E existe, a gente tem que vigiar e se educar e se corrigir paulatinamente. E, consequentemente, o sistema não contribui para que o negro ocupe espaços de poder, para que o negro ocupe espaço nas universidades, nas academias, enfim, não é propício. Então, é necessário que haja essas medidas para que haja o mínimo de equilíbrio nessa balança tão desigual para aqueles que são negros. E, quando a gente fala de mulher negra, a situação piora ainda mais. então, é necessário que haja medidas desse tipo, legislativas e políticas públicas, para que venha a haver o mínimo de reparação dessa dívida que nós temos e até mesmo do senso, para além de ser dívida, é um senso de humanidade, é um senso de realmente de uma situação que a gente precisa trazer o mínimo de equilíbrio para essa balança. Porque, infelizmente, nós somos racistas, o Brasil é um país racista. E, às vezes, o pior racismo que existe é aquele velado, é aquele dissimulado, que esse é mais difícil de ser combatido. Mas é uma realidade que muitos, você que é negro e negra, você sabe que, infelizmente, acaba encontrando isso em vários ambientes. Lamentavelmente. Parabéns aos senadores e se lascou o Flávio Bolsonaro. Ou seja, vocês não têm vergonha na cara, não, né? Não tem, não, né? Vocês não têm, né? Racista? É? Pois é. Ô, vergonha! Bota, bota, bota aí que vergonha! Agora, eu não posso deixar de mostrar uma fala muito infeliz daquele menino lá que fica com a bandeira, a bandeira nas costas. Devia ser proibida aqui lá, Pelo amor de Deus, fica com aquela bandeira nas costas, uma vergonha, que passa vergonha. Toda hora, o homem, como é que ele chama? Da Gilvã? Da Gilvã? É o da Gilvã lá. Aquele menino. A Érica. Érica Huston. Ô, mulher poderosa, viu? Gosto demais dela. Ô, mulher poderosa. Botou ele no devido lugar e separou as coisas. Separou as coisas no seu devido lugar e deu uma aula. Uma aula pra todos nós brasileiros, especialmente pra aqueles bobão que quer trocar uma coisa por outra e não sabe de patavina nenhuma. O Gilvã, o Gilvã da Federal. Que vergonha. Que vergonha. Bota aí. Bota a Érica pra gente ver deputado da Federal. Se alguém for agredido, que responda por lesão corporal, tentativa de homicídio, tentativa de homicídio. Agora, eu discordo dessa história. Ah, porque LGBT, aí a gente tem que enquadrar mais. Fui falar daqui que os LGBTs sofrem muita violência. Quando eu era vereador, a vereadora do PSOL falava que ah, o Brasil mata muito travesti. Quem mais sofre violência no nosso país e não é comentado, não é LGBT, não. Quem mais sofre com a violência aqui do nosso país são os policiais. Bom, primeiro dizer que é um absurdo que se tente usar de fake news pra tentar confundir esse debate. Obviamente, nós sabemos que os agentes da segurança pública no nosso país enfrentam um cenário de violência brutal e gravíssimo por conta do que é e representa a segurança pública brasileira e ninguém é contrário a isso. Pra defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, nós não precisamos descaracterizar ou desconsiderar a realidade dos agentes de segurança pública. Agora, as pessoas LGBTs no Brasil morrem por ser LGBT. As pessoas LGBTs no Brasil são agredidas, espancadas, expulsas da escola, expulsas da política, da sociedade, expulsas do direito ao convívio social pelos fatos de serem LGBTQIA+. E diferente daquilo que está querendo ser colocado, não há um vitimismo. Porque mesmo diante de todos os desafios enfrentados, mesmo diante da violência que nos assola, mesmo diante da negação de direito, mesmo diante de uma onda conservadora, retrógrada e reacionária que insiste atacar os nossos direitos, atacar a nossa vida, continuar mantendo o Brasil nesse ranking horroroso, isso não é opinião, isso não é o que nós achamos, isso são dados do mapa, do atla da violência. Esses são dados que inclusive muitas vezes são subnotificados porque as delegacias não estão preparadas pra fazerem esses registros, aponta que sim. O fato de você ser uma pessoa trans neste país, o fato de você ser uma travesti neste país, te coloca em uma situação de risco. E veja, presidenta, veja a sociedade, mesmo diante dos dados alarmantes, nós seguimos de pé, nós seguimos ocupando as universidades, nós chegamos tardiamente, mas chegamos na política, nós estamos ajudando a construir um modelo novo e melhor de sociedade, aqui não há vitimismo, nós não baixamos as nossas cabeças e nos fazemos de pobre e coitadas que precisamos de ser vítimas. Nós estamos aqui lutando contra um esquema horroroso e nefasto que quer nos matar a todos custos, que não aceita e não admite que sejamos humanas, que não admite os nossos direitos, que não admite a nossa cidadania, que não admite que a Constituição Federal também foi escrita para nós e que nós não podemos continuar sendo empurradas para as margens. Nós queremos, merecemos e lutaremos por o direito digno à cidadania e a proposição para que esse seminário aconteça novamente, mais uma vez, é continuar lembrando e alertando a sociedade que apesar de todos os nossos esforços, de toda a nossa luta, nós ainda continuamos enfrentando números e dados tristes e alarmantes. A violência contra nós cresce e existe uma pesquisa recente que mostra o aumento brutal da violência contra as pessoas LGBTs. Nós queremos o fim da violência contra todos, sem sombra de dúvida, em especial contra os policiais que muitas vezes sofrem sim na linha de frente contra o crime pelo modelo falho de segurança pública que existe hoje no nosso país. Mas para defender direitos de um, nós não precisamos pisotear no direito de outros. Para defender direitos de uns, nós não precisamos ignorar qual é a real situação e o real cenário ao qual está inserido a população LGBTQIA+. E para concluir, presidente, digo, não porque fica como o deputado quer afirmar quando se trata da população negra, quando se trata da população LGBT, enchendo com as palavras dele de cachaça. Se trata porque nós temos uma estrutura que ainda hoje nos mata, nos persegue, nos violenta e nos rouba direito. Pronto. Você entendeu? Ela disse tudo. Para se defender o direito de um, você não precisa desqualificar o direito do outro. E essa comparação que esse Gilvanda Federal fez é tosca e ridícula. O policial, ele enfrenta a violência por si só, só por ser policial. E porque ele assumiu esse risco na sua profissão. é inerente da profissão policial o perigo. Não é sem razão que ele tem uma previdência diferenciada, que ele tem um salário diferenciado, que ele tem direito à posse, à porte de arma porque ele aceitou o risco da profissão. Então, essa comparação imbecil desse Gilvanda Federal com a violência que é vivenciada por nós da comunidade LGBT é ridícula, é tosca, é insana. Mas você sabe o que é isso? É jogar para a plateia, é tentar desqualificar a luta de um grupo que não se faz de vítima. Quem se faz de pobre, coitado, lascado, perseguido são vocês, bolsonaristas, que não têm a mínima noção de assumir os atos que praticam e depois esconde o rabo. a comunidade LGBT não se faz de vítima, pelo contrário, briga, luta para segurar os direitos e as garantias que lhes são inerentes, assim como qualquer outro que está estabelecido na Constituição Federal. E não é necessário desqualificar ninguém para dizer que eu talvez não tenho o direito que tem que proteger esse em detrimento desse e daquele. Isso é coisa de gente canalha. e que quer aparecer. E que, infelizmente, vende esse tipo de discursinho sem qualquer conexão com a realidade. Érica Hilton está certa. Boa noite aí, meu querido, minha querida. Érica, parabéns. Você falou tudo. E, Gilvanda Federal, você está cada dia pior, hein? Você podia melhorar. Você podia, assim, tentar melhorar. a gente foi feita para isso, para melhorar com o tempo, para crescer, amadurecer. Você pode melhorar um pouco, você está ruim demais. E a gente está pagando seu salário. Ai, que tristeza. Melhora. Vê se, né, dá um jeito. Ô, meu pai. Meu querido, bota, bota, bota aí. E toca, toca, toca o gadinho. Tem gadinho chorando aqui na live. Ô, gadinho, tenha vergonha na cara. Meu querido, minha querida, muito interessante, viu? Olha, olha, olha. O Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão muito interessante, uma decisão muito interessante agora do Supremo Tribunal, e uma decisão também muito interessante do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou te explicar as duas decisões. A primeira é do Supremo Tribunal Federal, agora, saiu agora. E a decisão foi por unanimidade. Todos que estavam no julgamento, todos os ministros votaram junto. Para quê, Andréia? Para proibir, acabar com a estratégia jurídica de culpar a mulher quando ela sofre uma agressão, um estupro ou uma violência. Porque o que ocorre na prática nos tribunais? O advogado que vai defender o réu que, porventura, estuprou uma mulher ou bateu nela, agrediu qualquer situação, qual que é a estratégia principal de muitos advogados? Vai investigar a vida da mulher para ver se tem alguma coisa na vida dela que poderia, talvez, justificar o ato de violência ou de estupro. Mesmo, Andréia, por incrível que pareça, isso acontece. Aí, o que o Supremo decidiu agora? Que não interessa a vida privada da mulher. Ela pode ser quenga que isso não justifica estupro. Ela pode ser quem ela for que isso não justifica e nem ameniza o crime de violência contra a mulher, a violência de gênero contra a mulher. Não interessa. E que os tribunais e os juízes estão proibidos de aceitar esse tipo de canalice para diminuir pena. E mais do que isso, que os juízes e tribunais, ao perceberem que o advogado está usando essa estratégia de usar da vida privada, da mulher, vítima de violência, vítima de estupro, para justificar ou para tentar diminuir a pena ou então até para inocentar o bandido, o violentador, o agressor, o juiz é para imediatamente advertir e se continuar criminalizar o advogado. E os juízes e tribunais que não fizerem isso serão responsabilizados. Foi isso que decidiu agora o Supremo Tribunal Federal. se lascaram. Volta aí, meu querido, volta, 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 volta. Se lascaram, porque tenha santa paciência. Não é porque a mulher é quenga que você tem o direito de violentá-la. Não é porque ela tem uma vida mais livre que você tem o direito de, de repente, de assediá-la e muito menos de agredi-la. E foi isso. que foi decidido. Que esse tipo de tese jurídica de defesa não pode ser usada mais. E se for usada, tem que ser responsabilizados. Os advogados que usarem, bem como os juízes que deixarem isso acontecer nos tribunais judiciais. É aquela velha estratégia, né, meu querido? Passar o bandido coloca a culpa na vítima. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não interessa. Não justifica a violência. E a partir do momento que teve-se um ato de violência, aquele que praticou o ato de violência perdeu o seu direito e agrediu o direito do outro. Toca, 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 toca aí! Se lascaram! E presta atenção, presta atenção! Judiciário, você juiz aí, machista, escroto, você advogado desesperado que não tem um pingo de ética, fique esperto agora, que vocês também vão responder agora. Tá achando o quê? E o Supremo já falou, tá proibido de usar esse tipo de tese jurídica. Não tem que olhar a vida da mulher, não. Tem que olhar o ato, o fato praticado. Simples assim. Bateu, crime, vai ter que responder. Estuprou, crime, vai ter que responder. Pronto, acabou, não interessa. A vida privada e íntima da mulher. Toma! Tome, 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 tome! Os bolsonaristas agora devem estar, né? Porque tem muito bolsonarista que, infelizmente, é machista, muito machista, misógino e acha que pode fazer e acontecer, não é? E não justifica. mais. É injustificável a prática de violência. Não adianta usar nem para tentar diminuir, pena, que não vai. E a decisão do TSE agora. Agora nós vamos para a decisão do TSE. O TSE analisou uma ação contra Carla Zambelli, Gustavo Gaia, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro também? esse é o Flávio. Flávio Bolsonaro, o menino aqui, o Cleitinho, todo mundo, todo mundo. O que aconteceu, Andréa? Eu não vou explicar, não. Não, não, Andréa, explica. O Alexandre de Moraes vai explicar para vocês. O Alexandre de Moraes explicou. Bonito. Bota, 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 bota o Alexandre explicando para mim. satanista. Vamos lá. Como bem ressaltou a ministra Isabel Galotti, num país cristão como o nosso, eminentemente cristão, entre católicos, evangélicos, nós temos mais de 75% da população brasileira. Um satanista dá uma entrevista, compara um dos candidatos, o candidato, então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao nazismo. De repente, ele, não podemos dizer que ele viu Deus, porque ele é, não viu uma luz, porque ele é satanista, então ele viu o demônio, e mudou de ideia. Ao mudar de ideia, ele posta, no meio da campanha, um apoio a quem ele comparou ao nazismo. E por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca, nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente, ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas, que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. dois terços dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Um deles, Leandro Ruchel, é especialista em tentar lavar fake news. A fake news é produzida e ele só repassa com esse comentário, óh, hoje é, as tias do Zap estão, olha, hoje os avós do Zap estão. E outros vão mais além, né, porque são mais ácidos, deixando claramente patente qual a intenção, dizendo é que agora é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio, é, ou seja, não há como achar que pessoas que nunca tinham compartilhado um vídeo, uma postagem desse referido satanista de repente postaram e divulgaram na campanha comparando o bem contra o mal. Não há como acreditar que alguém que nunca havia apoiado um candidato comparando ao nazismo, de repente passou a morrer de amores pelo candidato, dando o material necessário para os apoiadores do outro candidato, inclusive vários, eram candidatos a deputada postagem. Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator e a divergência que, a divergência não, é aqueles que acompanharam o eminente ministro relator, ministro Isabel, ministro Cássio Nunes Marques, eu acompanho a divergência tanto no sentido da condenação de todos, quanto no sentido dos valores das multas aplicadas. E proclamo o resultado, o tribunal por maioria julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em relação a todos os representados, determinando que se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na presente representação e fixando individualmente a multa da seguinte forma, em relação aos representados Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Flávio Nantes Bolsonaro, Gustavo Gair Machado de Araújo, Cleiton Gontígio de Azevedo, Bernardo Pires Custer e Roger Rocha Moreira, aplicando a sanção pecuniária, cada um deles, no valor de R$ 30 mil. Em relação aos representados, Vitor Stavalli, Bárbara Zambaldi de Estefani e Leandro Panazolo Ruchel, aplicando-se a sanção pecuniária, no valor de R$ 5 mil, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator, a ministra Isabel Galotti e o ministro Cássio Nunes Marques. Pronto. O que aconteceu? Fizeram uma armação, arrumaram uma figura que se disse satanista, que se disse satanista, fez um vídeo e tal, aí de repente esse satanista, eu nem sei, eu acho que é tudo patifaria, e nem quero saber também, um cara bem assim e tal, aí ele fez um vídeo dizendo que apoiava Lula, porque Lula não sei o quê, não sei o quê, um ambiente bem macabro e tal, aí o que aconteceu? Na armação. Alexandre de Moraes falou que foi tudo armação, tudo armação. Fizeram o vídeo certinho, por quê? Porque aí começaram a propagar isso. Flávio Bolsonaro propagou isso, repostou, compartilhou, Carla Zambelli, o Cleitinho, bota a foto do povo aí, o Cleitinho e quem mais? Tem mais um. E o Gustavo Gaia. Aí usou tudo isso e dizendo que, nossa, Lula, o satanista, satanás, apoia Lula, Lula é do satanás, a esquerda é do satanás, aí eles fizeram satanás, de mentira, de fake news, inventando e botando esse satanista falando para tudo quanto é lugar. Eu vi esse vídeo aí, acho que você viu também, eu achei tão escroto, tão absurdo, que eu nem quis reverberar isso à época, mas eu falei, gente, como é que pode um trem desse aqui? Aí todos esses pegou, nossa, o vídeo do satanista e começou a compartilhar e colocar que era a luta de Deus contra satanás, do bem contra o mal, a esquerda era do capeta, a direita era de Jesus. Aí eles viraram que viraram toda essa situação durante o pleito eleitoral. E entrou com a ação judicial e está aí. Cada um vai pagar 30 mil reais, inclusive o satanista que postou, que fez o vídeo também vai pagar e quem compartilhou também vai pagar. o menino lá, Raul Araújo, onde houve a divergência, disse que eles tinham que pagar só 10 mil. Só 10 mil estava bom. Ah, é porque não foi ele, né? Queria ver se alguém fizesse um vídeo imbecil desse, colocando a cara dele, falando que era ele, se ele ia falar não só 10 mil de multa, está bom. Ficou, foi barato. 30 mil está barato para esse povo. É por isso, é por isso. que Bolsonaro vetou a lei, a parte da lei lá de segurança nacional de 2021 que foi aprovado, que criminalizava a propagação de fake news em massa. É por isso que Bolsonaro vetou e é por isso que ele se reuniu ontem com a bancada ruralista para tentar manter o veto, porque ele não quer que seja crime fake news, porque eles são os principais a propagar fake news para tudo quanto é lugar. será que você não enxerga isso? Está com problema? Toca! Toca o gadinho aí, toca o gadinho, pelo amor de Deus! Tenha santa paciência! Todo dia é uma condenação desse povo. Carlos Zambelli quase toda semana é condenada no TSE. Multa de 15, de 20, de 10, de 30, de 70, e Bolsonaro também. Bolsonaro, a última multa que ele teve que pagar é 70 mil. Aí ele entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Você conta, eu conto, eu conto. Não vai cair, porque tem prova. É uma situação que tem prova material, tem vídeo, tem post, tem tudo. Não tem como, não tem como. Até quando esse povo vai trabalhar com isso, com mentira e fake news para enganar as pessoas? E um monte de gente que fala que a gente é azuis e vai elevado pelo capeta? Quem é o pai da mentira? Quem? Está escrito na Bíblia. Se você leu, você sabe. Quem é o pai da mentira? Hoje, nos tempos modernos, quem é o pai da fake news? Traduzindo para os dias de hoje. A língua, a linguagem na tradução Almeida. Vamos traduzir nos tempos modernos. Pai da fake news é quem? Bolsonaro. Não, aí também não. Aí não, gente. Não exagera também não. Não exagera também não. Não é isso que está escrito lá, não. Pois é, então vamos acordar para a vida. Vamos deixar de patifaria. Meu querido, o delegado Rivaldo, o Rivaldo Barbosa, aquele que está preso, que foi colocado ali, Rivaldo Barbosa, como um dos planejadores do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. E como mandante, Chiquinho Brazão, deputado federal, que deve ser cassado nas próximas semanas, que está preso, bem como Rivaldo Barbosa, o delegado que era chefe da Polícia Civil à época, também está preso, e Domingos Brazão, que também está preso, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O que que ocorre? Ele pediu, pelo amor de Deus, para Alexandre de Moraes ouvir ele. Ele quer porque quer falar. Ele já fez dois pedidos para ser ouvido. Alexandre de Moraes disse que não vai ouvir nada agora, que a Polícia Federal está angariando as provas e que, assim que a Polícia Federal concluir tudo e mandar tudo, que serão ouvidos e tal coisa, até para ter as provas para contradizer a situação posta. Entendeu? Aí o que que ocorreu? Ele escreveu, disse que ele escreveu um bilhete, esse aqui, Rivaldo Barbosa, disse que ele escreveu um bilhete pedindo, pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes, me escuta, eu preciso falar. Está numa penitenciária de segurança máxima. Ele foi nomeado como chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro um dia, um dia antes, um dia antes, dia 13 de março de 2018, ele foi nomeado chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. No dia 14, Marielle Franco foi assassinada, junto com o seu motorista, Anderson Gomes. E, segundo a Polícia Federal, ele planejou tudo e ele fez todo o trabalho para o acobertamento, para que não se chegasse aos autores e aos mandantes de toda essa situação. E tudo por especulação imobiliária, por uma área que tinha ali em que a família Brasão queria fazer especulação, levar para a milícia e para eles, inclusive, e Marielle Franco queria fazer o parcelamento e dar a utilidade da função social da propriedade ali para a comunidade. Eles, então, assassinaram Marielle Franco. Acharam que Marielle Franco ia ser mais uma mulher negra da comunidade assassinada em que ninguém nunca encontrou os assassinos. Se lascaram porque encontraram. Todo deslinde dessa trama criminosa está sendo desfeita. E esse delegado está pedindo, pelo amor de Deus, para Alexandre de Moraes ouvir ele. O que você acha? Você acha que Alexandre de Moraes tem que ouvir? Eu não ia ouvir, não. Eu ia falar, não. Agora eu não vou ouvir, não. Só depois que eu tiver todo o relatório da Polícia Federal, a manifestação do Procurador-Geral da República, que eu vou ouvir. Enquanto isso, eu não vou ouvir ninguém. Ninguém. Agora, se quiser fazer um documento escrito, assinado, aí eu posso ler. Ouvir, eu não vou ouvir, não. A partir disso, eu posso adotar outras medidas. Para que isso? Se preservar. E escrito, meu querido, tem muito mais validade do que falado. entendeu? Então, eu não ia perder meu tempo com isso agora, não. Se quiser escrever, manda para mim que eu leio. A partir disso, eu sei o que eu faço. Era isso que eu faria. Não escuta não, não escuta não. Deixa lá, de molho lá, mansar, calmar. Porque quando for falar, abre o bico e fala tudo. É de jeito. Achou que nunca ia ser pego ninguém. Rony Lessa, o matador. O matador Rony Lessa ficou quatro anos preso. Ele só abriu o bico, sabe por quê? Porque ele descobriu que Elson Queiroz, que dirigiu o carro para ele, que pegou ele lá no condomínio, Vivendas da Barra, pegou ele, que era vizinho de Bolsonaro, e levou para assassinar, fez delação. Aí, quando ele descobriu que ele fez delação, ele falou, nossa, eu tenho que falar. Aí, o Domingos Brazão falava assim, não, não precisa se preocupar, não. Você vai para o Tribunal do Júri, foi um crime doloso contra a vida, você vai para o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, ninguém vai te condenar. Ninguém vai ter coragem de condenar você aqui no Rio de Janeiro, não. Pode ficar tranquilo. E nisso, ele ficou de molho. Cinco anos. A delação agora, tudo deflagou agora depois de seis anos da morte de Marielle Franco. Achavam que ninguém ia ser pego. Essa que é a verdade. Até porque, o culuí da milícia ali está em tudo quanto é lugar. tudo quanto é lugar. Se lascou. Eu não ia ouvir, não. Eu não ia ouvir. Meu querido, meu querido, muito obrigado pela sua presença, a sapiência, a resistência. Tamo junto sempre. Quem gosta, fica aqui. Quem não gosta, já foi embora e está tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Papai Lula cuida. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.